Olá meninas, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa para iniciantes e na aula de hoje eu venho trazer aí uma peça que me pediram muito a máscara de proteção sem elástico aqui a gente vai usar essa tirinha, né? eu usei de viés, mas fica aí a critério de vocês usar pode ser uma tira de TNT, pode ser fita, cordão, uma tira do próprio tecido o que vocês tiverem em casa, tá? no momento é pra gente aproveitar o que tem em casa não interessa aí qual material você for usar pra fazer que seja uma boa ação, né? quem vai fazer doação ou até mesmo pra vender agora nessa época que nós não temos as máscaras mais disponíveis em farmácia e aí a gente usa então a máscara de tecido como uma barreira de proteção, tá? quem tem dúvidas aí, se pode, se não pode, se deve, se não deve vou deixar aqui na descrição desse vídeo dois links, tá? dois links que foi declaração do ministro da saúde sobre as máscaras então quem quiser pesquisar, quem quiser dar uma olhadinha o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? então olha só, usei um tecidinho bem fofinho também pra ficar bem charmoso vou colocar aqui pra vocês verem como que funciona olha só então, gente ela fica bem fechadinha, tá? a gente amarra aqui, amarra no pescoço ficou até sobrando cordão mas vocês vão seguir aí as medidas que eu deixei na descrição porque tem gente aí, né? que às vezes tem a cabeça um pouquinho maior então é legal fazer o cordão mesmo assim sobrando um pouquinho, ó, tá? melhor sobrar um pouquinho do que faltar então fica bem legal, olha tão legal quanto a de elástico e aí a gente aproveita os materiais que tem em casa, tá bom? vamos lá pra essa aula então que tá muito legal bom pessoal, então vamos aqui começar a fazer a nossa máscara de tecido e o acabamento em viés pra amarrar pra quem aí não tem elástico, tá? ó, esse tecido lindo que eu tô usando, ó pra fazer uma máscara bem charmosa é um tricoline digital, tá bom? ele tem à venda no meu site, quem tiver interesse essa máscara eu vou fazer duas vezes de tricoline quem assistiu o meu outro vídeo da máscara como elástico viu que eu fiz uma camada de tricoline por fora e uma camada de TNT por dentro aqui eu tô trazendo outra opção façam como vocês acharem melhor, tá bom? por isso eu tô trazendo outra opção aqui o tamanho do tecido que a gente vai usar hoje ele tem o tamanho de 18 por 18, tá? gente, 18 por 18 seria aí feminina, tá bom? se você for fazer pra homem pode fazer maior 19 por 19 experimenta, vê se precisa de algum ajuste as medidas que eu passo nas minhas aulas são sugestão mas eu recomendo aí que vocês façam uma experimentem experimentem no marido de vocês experimentem na mãe porque tem gente que tem o rosto mais miudinho tem gente que tem o rosto mais cheinho, tá? então é importante que vocês façam adaptação na medida se for necessário tá bom? 18 por 18 foi o que deu legal pra mim tá? mas aí vai de cada uma então duas vezes no tecido e aqui eu peguei duas tiras de viés no tamanho de 1,10m tá? duas tiras de viés no tamanho de 1,10m agora a gente vai lá pra máquina a primeira coisa que eu vou fazer é colocar, ó, estampa de frente com estampa bem certinha, tá? e vou passar duas costuras uma em cada lateral uma aqui e uma aqui isso quer dizer o que? se seu tecido tiver sentido se for de bichinhos bichinhos lá tudo em pezinho os bichinhos tem que estar em pé aqui e a costura é na lateral tá? porque ela vai ficar exatamente nessa posição no rosto o viés vai embaixo e em cima embaixo e em cima não vamos passar costura por enquanto tá? só nas duas laterais com um pé de máquina uma costurinha aqui e uma costurinha aqui então pessoal passei uma costura em cada lateral agora eu vou desvirar tá? ó, aqui tá sem costura em cima e embaixo sem costura vou desvirar se quiser ir lá no ferro nesse momento passa o ferro, né? pra ficar bem sentadinho tá? pode ir lá e passar o ferro antes de fazer as preguinhas eu vou passar uma costurinha na beiradinha em cima e embaixo aonde tá aberto só pra gente fechar e ficar mais fácil de trabalhar tá? olha só, gente passei uma costurinha aqui em cima e embaixo tá? e agora nós vamos fazer as preguinhas as preguinhas eu vou fazer aqui nas laterais onde a gente desvirou do avesso tá? ó aqui eu vou fazer três pregas vou pegar aqui os alfinetes vou fazer a primeira preguinha coloco um alfinete de cada lado tá? pra gente segurar essa preguinha aqui importante que ela fique bem retinha vou fazer mais uma prega o tamanho em si da prega gente eu vou medir pra vocês já já mas não tem muito uma regra é mais o tamanho final já vou explicar pra vocês entenderem ó duas pregas tá? e agora a última preguinha antes de alfinetar eu já vou conferir aqui ó tá com 10 centímetros e meio é um bom tamanho tá? 10 centímetros a 10 centímetros e meio é o tamanho final que tem que ficar a altura da nossa máscara tá? eu vou dobrar bem direitinho aí essa máscara vai ficar muito chique com esse pano gente ela serve de cá agora a gente vai conferir né? olha direitinho vê se tá retinho ó as preguinhas as minhas aqui ficou um centímetro mais ou menos tá bom? mas o importante mesmo é esse tamanho final aqui tá? da altura e aqui que eu vou fazer gente vou passar uma costura em cada lateral essa costura não pode ser muito na beiradinha tem que dar aqui ó mais ou menos um centímetro tá? a costura tem que ser um centímetro pra dentro porque se a gente fizer muito na beiradinha quando a gente esticar a máscara pode ser que essa costura da preguinha se desfaça e a preguinha desmanche tá bom? então vamos lá vou passar uma costura em cada lateral aqui pronto fiz as duas costuras vou tirar os alfinetes colocar aqui do ladinho porque agora nós vamos pôr o viés tá? vamos fazer aqui o acabamento com o viés olha só como que ficou ó ela já tomou forma e agora a gente vai fazer o acabamento com o viés deixa eu só tirar esses tem uns uns fiapinho aqui vou tirar tá? e a gente vai marcar o meio ó vou dobrar a máscara vou juntar pontinha com pontinha bem certinho vou dar um pequeno pique pequenininho ou então pode fazer uma pequena marcação com a caneta também tá? pra que? pra gente marcar o meio em cima e embaixo e aí também vem aqui ó vou achar o meio do viés o que que eu vou fazer? vou juntar pontinha com pontinha ó achei o meio e dou uma apertadinha aqui pra ele vincar tá? lembrando gente quem quiser pode fazer com fita de cetim pode fazer com cordão pode fazer com tira de tecido tira de TNT o que vocês quiserem o que vocês tiverem em casa tá? ó vinquei o meio vou abrir vou encostar aqui ó e vou dobrar tá? encostei o vinco do meio com o pique do meio da máscara tá? e aí a gente vai dobrar assim e passar uma costura aqui deixa eu só explicar antes de costurar tô usando uma linha branca tá gente? pra que? pra vocês verem bem a minha costura no viés eu fiz um outro vídeo dessa mesma máscara só que só de TNT e o TNT branco eu usei a linha branca ficou um pouco confuso não deu pra enxergar direito eu tô usando a linha branca pra vocês enxergarem aonde eu vou costurar mas você aí na sua casa use a linha da cor do viés pra ficar mais bonito tá bom? aqui a minha linha branca é pra vocês enxergarem a costura tá? então ó dobrei aqui dobrei bem certinho a primeira costura é aqui na beiradinha tá? aqui na parte de baixo ó e aí eu vou fazer essa costura em toda a extensão do viés ó eu dobro ele bem certinho aqui ó bordinha com bordinha e venho fazendo essa costura em toda a extensão ó tá bom? olha só a costura na beiradinha do viés e agora eu vou fazer em cima vou começar aqui em cima e fazer até o final pra dar uma reforçada por quê? pro viés não ficar não esticar quando a gente for amarrar tá? a gente ficou assim agora eu vou virar a máscara ao contrário e costurar a tira desse outro lado também tá? tá? então olha só gente ó passei a costura de cá de cá também e em cima então foi assim que ficou agora eu vou fazer a mesma coisa na parte de baixo ó prontinho gente olha só terminei o viésinho costurado em cima e embaixo a máscara tá pronta essa aqui ficou chique demais super elegante ó que linda tá? e aí a gente se protege tá bom? espero que vocês tenham gostado aí pra quem tava com problemas em achar o elástico né? o elástico ficou em falta então a gente traz essa outra alternativa pra vocês fazerem pra vender pra doar enfim mas que vocês façam porque agora é o momento de união né? da gente se ajudar sem polêmica porque nós estamos sem materiais em lojas farmácias em fábricas então essa é a alternativa que a gente tem no momento então vamos usar o que nós temos agora a nosso favor tá bom? espero que vocês tenham gostado dessa aula tá? foi feita com muito carinho quem tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários que eu vou responder a todas tá? um beijo e até a próxima aula